Hoje, esse grupo que aqui está, depois de muitos meses de conversa, passamos o dia inteiro quase reunidos na minha casa para decidirmos quem vamos apresentar ao eleitor de Brasília para ser o próximo governador, vice-governador, senadores. Durante esse debate, chegamos sim à conclusão de qual é a melhor chapa. Nós decidimos, em vez de comunicar a vocês desde já, ouvirmos, por deferência, por respeito, outros partidos que nos pediram para participar da fala, da decisão. E personalidades da cidade, que nós não queremos que tome conhecimento pelos jornais. Queremos informar diretamente, olhando no olho, qual a chapa que nós consideramos melhor para governar Brasília nos próximos quatro anos. Daqui, eu espero que saia uma nova Brasília.